Apenas você. O som da minha voz e o som dos seus próprios pensamentos. Concentre-se. Concentre-se no som da minha voz. Isso. Muito bom. Este é apenas o início de uma jornada. Uma jornada em seu universo interior. Apenas feche os olhos e preste atenção em você. Sinta o conforto de estar em um lugar tranquilo. Um ambiente reservado. Um ambiente só seu. Este é um momento único para estar consigo mesmo. Um momento em que o externo pode desaparecer. Um momento em que o mundo se resume à dinâmica da sua mente. Traga sua atenção para si. Para o seu corpo. Para este momento. O externo desaparece gradativamente. Porque agora você não precisa mais dele. Enquanto se prepara, perceba a sua respiração. Apenas perceba a sua respiração. Apenas perceba a sua respiração. Inspirando. 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 Expirando. Os pulmões se expandindo. Os pulmões se expandindo. Se retraindo. Apenas perceba o fluxo do ar que entra e que sai. Apenas perceba. Inspirando. Expirando. Isso. Inspirando. Inspirando. Expirando. Uma respiração cada vez mais tranquila. Calma. Apenas perceba. Muito bom. Perceba o movimento da sua respiração. O movimento do seu tórax. Do seu abdômen. Inspirando. Inspirando. Expirando. Ótimo. Este é o seu momento. Nada mais existe. Apenas você. E é se observar-se. Isso. Perceba o caminho da sua respiração. O ar que entra e que sai. O ar que entra e se espalha aí dentro. Levando energia. Levando vida para cada pequena parte aí dentro. Cada tecido. Cada órgão. Cada célula. Energia. Vida para cada átomo. Cada partícula do seu organismo. Uma consciência corporal cada vez mais ampla. Muito bom. Inspirando. Expirando. Profundo. Profundamente. Conectando-se com o seu corpo. Conectando-se com a sua mente. Agradáveis sensações que se espalham suavemente. Que te conduzem para um relaxamento cada vez mais profundo. Conectando-se com o seu corpo. Perceba o seu corpo repousando. Como é bom deixar-se levar com suavidade. Com delicadeza. Com leveza. Agradáveis sensações de relaxamento. Conforto. Bem-estar. Bem-estar. Segurança. Apenas perceba. Mais e mais profundamente. Seu corpo relaxa como deve relaxar. Cada pequena parte de você deseja relaxar. Perceba seu corpo. Perceba como a tranquilidade leva ao relaxamento. Perceba como o conforto leva ao relaxamento. Cada músculo. Cada músculo do seu corpo deseja relaxar. Relaxar. Relaxar profundamente. Cada músculo espera por um relaxamento. Este relaxamento. Isso. Todo o seu corpo envolvido com este momento. Todo o seu corpo envolvido com este momento. Este é o seu momento. Nada mais importa agora. Apenas você. Apenas a possibilidade de um relaxar profundo. Profundamente. Seu corpo relaxa e ganha leveza. Como é bom sentir-se relaxado. Como é bom a sensação de leveza a espalhar-se. Gradativamente. Naturalmente. Sinta. Perceba. Agradáveis sensações pelo corpo. Sensações que te trazem bem-estar. Você em paz. Em paz. Isso é tudo o que você precisa. Tudo o que precisa. Beleza. Muito bom. Muito bom. Mudar é a possibilidade de aprender algo novo. Mudar é a possibilidade de fazer algo de forma diferente. de um jeito que ainda não fez. De um jeito que não tentou ainda. Mudar está nos seus planos. Querer ser melhor está nos seus planos. Permita-se. Abre espaço aí dentro. Para o novo. Para a mudança. Esse é o momento. Para uma conexão profunda. Uma conexão com o seu universo interior. Com o seu centro. Novas aprendizagens. Novas aprendizagens serão proporcionadas aí dentro. Novas aprendizagens carregadas de possibilidades. Abra-se para o novo. Abra-se para o novo. Abra-se para o que está por vir. Você pode conduzir-se profundamente. Mente consciente. Mente consciente. Inconsciente. Estarão disponíveis aí dentro. Seu espaço. Seu mundo. Esteja aí dentro. Assuma esse lugar. Novas aprendizagens serão gestadas aí dentro. Permita-se. Permita-se. Naturalmente. Perguntas esperam respostas. Respostas desejam perguntas. Perguntas preparam-se para entrarem em cena. Respostas almejam sua compreensão. Seu entendimento. O que você deseja saber. Quais são suas perguntas. Aonde deseja chegar. O quão longe pretende ir. As respostas estão aí dentro. Prontas para virem à tona. Prontas para serem reveladas. Prontas para descortinar o que se ignora. Prontas para dissipar as brumas do não saber. As perguntas certas abrem portas. As perguntas certas indicam direções. As respostas estão em diferentes lugares. Basta olhar. Elas querem ser encontradas. Elas querem elucidar. Pergunte. Pergunte. A resposta ecoará pela sua mente. Guiará seus pensamentos. Motivará suas ações. Pergunte. A resposta virá. Profundo. Profundamente. Embarque nessa jornada para dentro de si. Cada vez mais no comando do seu mundo interno. No comando dos seus pensamentos. Lembranças. No comando dos seus sentimentos. Emoções. No comando dos seus objetivos. Das suas expectativas. No comando das suas palavras. Da sua comunicação. Apropriando-se cada vez mais do seu ser. Você pode. É claro que pode. É você no comando. No comando das suas atitudes. Comportamentos. No comando das suas vivências. Das suas experiências. No comando das suas escolhas. Das suas decisões. Muito bom. No comando. No comando das suas vontades. No comando das suas vontades. Dos seus desejos. No comando do seu corpo. E da sua mente. É o seu mundo. É o seu espaço. É sua propriedade. É preciso que assuma o comando do seu próprio mundo. Isso é possível. Perfeitamente possível. Abra-se para o que está por vir. Abra-se para o diferente. Abra-se para as novas possibilidades. Que começarão a fazer parte da sua vida. Isso. Muito bom. Você pode. Permita-se. Permita-se. Sua mente se transformará em um centro de treinamento. Em sua tela mental. Inúmeras imagens serão projetadas. A realidade do externo. Se tornará a sua realidade aí dentro. Inúmeras possibilidades serão criadas. Sua mente é criativa. Irá criar e recriar a excelência. Tornar-se bom. Tornar-se o melhor. Tornar-se excelente. Sua mente irá projetar o que o seu corpo irá fazer. Sua mente traçará estratégias. Sua mente irá construir a dinâmica do seu corpo. Como o seu corpo deverá agir. Como irá se deslocar. O quanto você pode extrair do seu corpo. O quanto ele pode te dar. Seu corpo é uma máquina inteligente. Uma máquina capaz de se regenerar. Uma máquina capaz de se adaptar. Diferentes ambientes. Diferentes temperaturas. Passar por pressões. Por desafios. E você pode. É claro que pode. Seu corpo é uma máquina em constante evolução. Você pode extrair mais do seu corpo. Ele pode te dar mais. corpo e mente conectados. Corpo e mente trabalhando em conjunto. Corpo e mente incentivando um ao outro. Corpo e mente. Criando estratégias. Criando estratégias. Trabalhando em equipe. A combinação entre corpo e mente. Cria os melhores resultados. Essa parceria supera desafios. Supera os próprios recordes. Essa parceria irá te elevar. Te elevar muito além do que você é. Muito além do que já foi até o momento. Porque você pode mais. Porque realmente pode. Este é o início de uma jornada. Uma jornada de superação. Uma jornada que te dará uma ampla consciência de si mesmo. Um profundo conhecimento do seu corpo. Seus limites. E a quebra de limites. A quebra de barreiras. O encontro com todo o seu potencial. Para te levar além. Muito além. Um potencial armazenado aí dentro. Um potencial adormecido. A mente comandará o corpo. A mente irá arquitetar diferentes estratégias. Sua mente inconsciente irá incorporar os programas mentais. Seu corpo irá executar a programação da sua mente. Seu inconsciente te dará suporte. Criará caminhos. Te levará a trilhar. Sua mente pensará rápido. Sua mente pensará rápido. Muito mais rápido do que costuma fazer. Uma conexão profunda com todo o seu potencial. Uma consciência corporal que te dará domínio. Um profundo domínio sobre si. Sobre as possibilidades que seu corpo pode prover. Um profundo domínio sobre os movimentos do seu corpo. Buscando a leveza. Buscando a agilidade. Você pode. Realmente pode. Muito bom. O seu lugar é o mar. É sobre as ondas que está seu destino. Uma jornada sobre as ondas. Um universo de possibilidades vem debaixo dos seus pés. Da sua prancha. Você e o mar. Uma relação de proximidade. Uma relação que vai além. Muito além. Suas percepções. Seus instintos. Corpo e mente. Voltados para esse espaço. Essa realidade. Uma relação que começou em algum momento da sua vida. Talvez lembranças possam vir à sua mente. Quando a paixão pelo surf começou. O que te levou para o mar. Desafiar as ondas. Desafiar as peripécias instáveis das ondas multiformes. Ondas em metamorfose constante. Você querendo segui-las. Dominá-las. Embarcar com suavidade. Com naturalidade. Porque você pode. É claro que pode. Lembranças de uma relação com o esporte. O ato de surfar. Como o surf entrou em sua vida. Como foi pegar a primeira onda. Como se sentiu. Fácil. Difícil. Certezas. Dúvidas. Parar. Continuar. O pensamento imaginando. O corpo ainda não atendendo. O pensar é mais rápido que o agir. O pensar é mais rápido que o corpo. O corpo precisa de tempo. Precisa de treino. Precisa de exposição. Lembranças que se multiplicam aí dentro. Te levam. Para diferentes lugares. Diferentes direções. Uma profusão de lembranças. A contar a sua história. A sua história com o surf. Permita-se. Deixe se levar. Para níveis. Cada vez mais profundos. Flutuando no espaço. Surfando. Por ondas. De diferentes formatos. Ondas que vêm e que vão. Ondas que se moldam para você. Se moldam ao seu perfil. Naturalmente. Sua mente inconsciente. Irá buscar recursos aí dentro. Seu inconsciente. Irá acessar. Diferentes ferramentas mentais. Instrumentos. Que serão utilizados a seu favor. Ampliando possibilidades. Melhorando sua performance. Você pode. Realmente pode. E é tempo de ir além. Tempo de utilizar recursos adormecidos. Recursos armazenados aí dentro. Acumulados pela vivência. Acumulados pela experiência. A prática de se colocar sobre as ondas. A atitude de ousadia. O desafio presente. A busca do desafio constante. Você. A prancha. As ondas. O mar como arena. Proporcionando um parque de diversões. As ondas oferecidas a você. O mar é sua arena. Seu campo de batalha e diversão. O mar produz as ondas. Você. As desfruta. Usufrui seu potencial. Sua força. Sua beleza. Permita-se. Mergulhar. Profundamente. Permita-se. Muito bom. Equilíbrio. Equilíbrio. Leveza. Seu corpo. A prancha. As ondas. Em perfeita sintonia. Um sincronismo sutil. Leve. Uma dança natural. Uma dança que se estabelece com precisão. Cada um tem seu papel. Você no comando. Deslizando com elegância. Com força. Com equilíbrio. A dificuldade da onda é o que você busca. Desafio. A dificuldade cria oportunidades. Crie espaço para ousar. Para ir além. Experimentar algo novo. Criar novamente. Superar os próprios limites. Porque você pode. É claro que pode. Corpo e mente em equilíbrio. Corpo e prancha em equilíbrio. Você surfando sobre as ondas com leveza. Com destreza. Sua mente fazendo análises. Seus instintos indicando movimentos. Seus instintos apontando direções. Poderam melhorar? Traer a energia relações ao minimálisis. Ativa. Seus instintos apontando as oboros. Ex genuglíbrios. Para conhecer mais ou até a sua Mensch, Imagine-se surfando Imagine-se no comando do seu corpo No comando da sua mente Perceba a flexibilidade do seu corpo As manobras que é capaz de fazer Seu corpo responde aos seus comandos Manobras ousadas Manobras difíceis, mas possíveis Manobras que exigem mais Exigem mais do seu corpo Mais da sua mente Exige o que você pode dar Porque você pode Permita-se Ultrapasse limites Vá além do que jamais foi Você pode Está preparado Mais preparado do que imagina As manobras se seguem As ondas se seguem multiformes Desfrute Aproveite cada onda Você no comando Toda a sua atenção Voltada para a prática Você A prancha A onda A tríade perfeita A tríade sincronizada Você pode É claro que pode É claro que pode Muito bom Planando sobre as ondas Planando sobre as ondas Com leveza Com equilíbrio Planando com destreza Deslizando suavemente Um deslizar natural Como se você Fizesse parte da onda Como se você e a onda Tivessem a mesma origem Seguissem o mesmo movimento O mesmo desenho Seu corpo e a onda Em sintonia Ambos falando a mesma língua Corpo e a onda Em movimento Você a entende Ela te entende Você e a onda Como um só Somente Lendo o relevo da onda Feitos da mesma substância Você e a onda Surfando Planando com destreza Com suavidade Surfando Deslizando com sutileza A prancha É parte do seu corpo Como se fosse um membro a mais Do seu corpo Você a controla Ela está Sob o seu comando Assim como a onda A sua onda A sua onda O seu movimento Permita-se 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 Você é uma criatura marinha O mar é sua casa As ondas são seu parque de diversões É o seu lugar É o seu lugar É o seu espaço Você compreende o mar Compreende as ondas Você está no lugar Você está no lugar certo E desejou E desejou Você pode mais Muito mais O mar As ondas O sur Você pode Permita-se Permita-se Sua mente Inconsciente Trabalhando A seu favor Te munindo De diferentes Ferramentas Mentais Sentindo-se Cada vez mais Seguro Confiante Concentrando-se No que realmente Importa Sob uma prancha Sob as ondas Sob a vida Que quer viver Torne-se O melhor Que você pode ser E vá além Muito além Você pode É claro que pode Muito bom Você está pronto Pronto para a realidade Pronto para viver Na prática O que foi desenvolvido Aí dentro Pronto para extrair De si mesmo O seu melhor Sua mente está preparada Você está preparado Todo o ferramental interno Estará à sua disposição Aceite Acredite Saiba que é capaz Que pode Tudo estará disponível Quando precisar Todo o ferramental interno Disponível É capaz de fazer O que precisa ser feito A sua mente inconsciente Continuará trabalhando Aí dentro Hoje Amanhã E depois E depois Sua mente inconsciente É extremamente Poderosa Irá te auxiliar Aí dentro Naturalmente Mantenha aí dentro Mantenha aí dentro Essas diferentes Possibilidades E elas continuarão A trazer Seus diferentes Efeitos Positivos Cada um No seu tempo Profundamente Muito bom Tranquilidade Leveza Bem-estar Muito bom Harmonia Equilíbrio Naturalmente E enquanto isso Aos poucos E no seu tempo Você pode começar A se trazer De volta Voltando Voltando Gradativamente Você pode retornar Para o real Retornar Tranquilamente Perceba o seu corpo Perceba a sua respiração Isso Voltando Se trazendo de volta Tranquilamente Despertando Despertando Você fez um ótimo trabalho Por certo Obterá ótimos resultados Isso Muito bom Se trazendo de volta Voltando Voltando A consciência natural Despertando Voltando A consciência natural Despertando Muito bom Despertando Despertando Amém.